Bom dia, eu sou o Fernando Pereira, professor de computação na UFMG. Nesta aula, continuaremos a falar do princípio da substituição de Liskov. Hoje, então, continuamos falando sobre como implementar a igualdade entre objetos. Ou, em outras palavras, como sobrescrever o operador de comparação em C++. Mas, preste bastante atenção, e isso é importante. Vamos mostrar uma forma de implementar a comparação que não é boa. Sempre que estivermos falando de um modelo que não é bom, vamos estar mostrando esse símbolo na parte inferior da apresentação. Isso já vem sendo feito e vai continuar sendo feito assim. Então, novamente, vamos ver uma forma de implementar a comparação que não é boa. Na última aula, vimos como sobrescrever o operador de comparação para pontos. Um ponto é uma classe que contém dois campos numéricos, que são suas coordenadas. A comparação simplesmente compara essas coordenadas. Nós tínhamos visto que a herança complica bastante a implementação da comparação entre objetos. O problema acontece quando temos herança que adiciona propriedades novas à superclasse. Nesse exemplo, temos a subclasse Colored Point, adicionando três propriedades novas à superclasse Point. Aqui está o código equivalente. Podemos ver a implementação da classe Point e a implementação da classe Colored Point, que estende Point. E aqui está a operação de comparação entre instâncias de Point. E, finalmente, aqui está a comparação entre instâncias de Colored Point. A gente já tinha visto esse código antes, na última aula, então eu vou passar mais rapidamente por ele. Esse código possui vários problemas. Você lembra? Se quiser, pode parar o vídeo e tentar pensar em quais eram os problemas desse tipo de programa. O problema mais fundamental é que a gente perdia a transitividade. Lembrou? Um teste de igualdade deveria manter sempre três propriedades. Reflexividade, simetria e transitividade. E com as duas implementações do duplo igual, a gente já não tem transitividade mais. Nesta aula, vamos ver como implementar herança com comparação sobrescrita, de modo a garantir as três propriedades. Essas três propriedades são, como eu já disse antes, a reflexividade, a simetria e a transitividade. Mas vejam bem, o que vamos fazer não é uma boa prática de programação. Em outras palavras, nesta aula eu mostrarei uma solução ruim para a implementação da comparação entre objetos. A solução mais adequada vai ficar para a próxima aula. O problema da solução que iremos apresentar é que ela quebra o princípio da substituição de Liskov. Mas enfim, qual a ideia? O que queremos fazer é usar o tipo exato de um objeto na comparação. Em outras palavras, em vez de termos de comparar números coloridos, vamos comparar as diferentes características de números. Em tempo de execução, a gente vai verificar se estamos lidando diretamente com números mesmo, a classe base número, ou se temos cores também. Iremos considerar como iguais somente objetos do mesmo tipo, do tipo exato, eu digo. Um número pode ser igual a um número e um número colorido pode ser igual a um número colorido. Porém, um número colorido não pode ser igual a um número que não tem essa ideia, essa ciência de cor. Em C++, podemos verificar qual é o tipo de um objeto. O tipo exato, eu digo, usando algo chamado introspecção. Para usarmos introspecção, C++ nos fornece a biblioteca TypeInfo, que podemos incluir em nossos programas. E com o TypeInfo, podemos verificar qual é o tipo de um objeto. Para isso, usamos a função paramétrica TypeId. E a comparação passa a somente poder retornar verdadeiro se estivermos operando sobre instâncias de Point. Exatamente de Point. Subtipos já não são aceitos mais. Caso estejamos comparando objetos de tipos incompatíveis, então retornamos falso. E podemos usar o mesmo truque com a comparação implementada sobre Colored Point. Veja como os códigos são semelhantes. Estamos usando o mesmo padrão de ler e comparar tipos de objetos. A diferença é que em um caso testamos Points e no outro, Colored Point. Note que para nossas comparações funcionarem, a classe Point precisa ser tratada de forma polimórfica. Em outras palavras, os operadores de comparação devem levar em conta o tipo dinâmico dos objetos, não seus tipos estáticos. Para que isso aconteça, pelo menos um método de Point deve ser virtual. No caso, podemos declarar o destrutor como um método virtual. O método virtual é necessário, pois ainda queremos considerar que o tipo de P0, nesse exemplo aqui, é Point. E o tipo de P1 é Colored Point. Isso, ainda que P1 tenha sido declarado como Point. Em outras palavras, o tipo estático de P0 e P1 é Point, mas o tipo dinâmico de P1 é Colored Point. E nós queremos levar esse tipo em consideração no operador de comparação. Mas note que, independente disso, o tipo do operador de comparação será sempre o que recebe Points, pois o tipo estático dos argumentos, nesse caso, é Point. Essa comparação, em particular, será falsa, pois o tipo de P1 não é Point, mas Colored Point. Note que a comparação entre pontos com os mesmos valores de coordenadas ainda retorna verdadeiro. O mesmo acontece com a comparação entre instâncias de Colored Points com valores iguais. E a comparação entre Points e Colored Points, independente do valor armazenado neles, sempre vai retornar falso, porque eles têm tipos dinâmicos diferentes. Qual é o problema, então? Parece que agora temos as operações de comparação corretamente implementadas. Em particular, nossa implementação é transitiva, reflexiva e simétrica. Ambas as operações de comparação têm essas propriedades. Então, o que pode dar errado? O problema é que nossa implementação atual de Point e Colored Point agora não obedece mais ao princípio da substituição de Liskal. Por exemplo, dê uma olhada nessa função ContainsCenter. Ela recebe um vetor de pontos e retorna verdadeiro se pelo menos um dos pontos nesse vetor é o ponto 00. Para fazer isso, comparamos cada ponto da coleção de entrada com o ponto 00. Nesse código, o ponto 00 chama-se Center. Vamos testar a função com esse código abaixo. Estamos inicializando esse vetor Points com cinco pontos. Criamos esses pontos dentro de um laço do tipo For. Pense um pouquinho. Qual o resultado dessa chamada de ContainsCenter? Teremos verdadeiro ou falso? Se você gostaria de pensar um pouquinho na resposta, você pode parar o vídeo e dar uma olhada no código. Bem, nesse caso, temos a resposta verdadeira, pois o ponto 00 foi o primeiro a ser adicionado ao nosso vetor. Mas, e se mudássemos a implementação do teste para usar Colored Points em vez de Points? Qual o resultado desse novo teste? Você gostaria de pensar no assunto? Bem, aqui teremos um resultado falso. O resultado é falso porque estamos comparando instâncias de Point com instâncias de Colored Point. A função ContainsCenter usa Point na comparação. E o nosso vetor contém instâncias com tipo dinâmico Colored Point. Mas, será que é esse comportamento mesmo que a gente quer? Afinal, Colored Point que contém a coordenada 00 está no conjunto. Não deveríamos ter um resultado verdadeiro? Em outras palavras, o vetor Point, ele não contém o centro do sistema de coordenadas cartesiano? E, de fato, o meio natural seria termos um resultado verdadeiro para essa comparação. E, aqui, a gente não tem. A função ContainsCenter deveria retornar verdadeiro. Por outro lado, a nossa herança e a implementação concomitante da operação de comparação quebra o contrato da classe Point. Estamos aqui quebrando o princípio da substituição de Liskov. E, na próxima aula, nós veremos uma maneira de consertar esse modelo, ou, pelo menos, mitigar esse problema. E, na próxima aula, nós vemos uma coisa. Obrigado.